Polícia Rodoviária realiza uma mega operação hoje nas principais rodovias aqui da região. Uma delas é a Marechal Rondon e quem tá por lá é a repórter Jéssica Tábuas. Oi Jéssica, bom dia pra você. Como é que tá a movimentação por aí agora? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. A movimentação por aqui é grande, viu? Policiais rodoviários e mais alguns órgãos públicos estão desde cedo nas rodovias da região fazendo essa mega operação que por sinal está acontecendo em todo o estado de São Paulo. O capitão Romancini da Polícia Rodoviária está aqui ao meu lado pra dar mais detalhes sobre isso com a gente. Capitão, bom dia pra você. Qual o maior objetivo dessa operação? Bom dia Jéssica. Na realidade o objetivo maior é a preservação da vida. Nessa situação nós estamos fiscalizando no estado inteiro em virtude dos 70 anos do policiamento rodoviário. Nesse trabalho participam outros órgãos públicos, né? Sim, dentre eles tem com a polícia rodoviária, tem o policiamento territorial, a concessionária da rodovia, que é a Via Rondon, o DR, que estão nos apoiando nessa mega operação. E quais fiscalizações vocês estão fazendo nessa operação? Na realidade nós estamos priorizando aí umas infrações que estão diretamente ligadas aos acidentes, que são ela condutor sob influência de álcool, ultrapassagem, excesso de velocidade, cinto de segurança e motocicleta. E até agora já teve autuações, né capitão? Sim, teve autuações de todas elas e inclusive até veículos recolhidos. Mas é importante reforçar que a conscientização do motorista não é só no dia de operação, é sempre, né? Sim, esse é um pequeno trabalho que nós estamos fazendo para tentar também conscientizar que a gente também está tentando fazer algumas ações educativas durante as fiscalizações. Mas o objetivo maior é esse, não só no dia de hoje, como é relevante para nós em virtude do aniversário, mas isso é dioturnamente todos os dias do ano. Tá certo, obrigada pelas informações, capitão. E olha só, a operação começou na madrugada e vai até às 11h59 da noite de hoje, então você motorista que vai pegar estrada, fique atento. Casa Grande, eu volto com você. E é sempre bom reforçar, como você disse, mas é bom falar mais uma vez, né? Não é só durante a operação que tem que ficar atento, tem que ter respeito às leis de trânsito e também à sinalização, enfim, a tudo ligado, trânsito, todos os dias do ano. Obrigado, viu, Jéssica, pela participação. Bom dia para você e um bom trabalho.